Olá pessoal, tudo bem? Depois dos exercícios que a gente fez para punho, para tormozelos e pés, para membros superiores e inferiores, tivemos muitas solicitações de vídeo para quem tem desconforto na região lombar, ou seja, a região aqui de baixo das costas. Então eu resolvi gravar um videozinho de um exercício que é super simples de se fazer e que a única coisa que vocês precisam é um esfigno, um equipamento de verificar a pressão. Então eu vou ensinar vocês como vocês devem fazer o exercício, ok? Primeira coisa que vocês têm que fazer é fechar a válvula do equipamento, depois vocês vão inflar o equipamento, tá? Vão perceber que está enchendo de ar aqui, ó. É isso que tem que fazer, deixar bem cheio. Ótimo! Agora você vai ter que posicionar esse equipamento no meio do seu abdômen, enquanto você estiver deitado de barriga para baixo, tá? Então, e o exercício vai ser puxar o umbigo em direção à coluna, ou seja, encolher a barriga, ok? Então vamos lá! Olha só, para não ficar pegando na sua roupa, você tem que colocar essa parte lisa posicionada no meio do seu abdômen e o reloginho e a válvula ficam para cima porque você precisa observá-los. Então eu vou posicionar o equipamento no meio da barriga, lá na altura do umbigo, no meio da barriga. Agora nós vamos ter que olhar para esse reloginho aqui, então vocês vão esperar um minutinho para nós conseguirmos focar o reloginho. Vamos lá? Olha só, percebam que quando eu solto o meu peso, diz um número, ó. Agora, está ali no 110. Se eu encolher minha barriga, minha barriga vai baixar lá para o 100, quer ver? Baixou até para o 90, né? 80. Então, como é que funciona o exercício? Você vai puxar o ar pelo nariz, soltar o ar pela boca enquanto encolhe a barriga. Puxa o ar pelo nariz, soltar o ar pela boca, encolhendo a barriga. Então, você pode estar com o pescoço assim, olhando para o relógio para não deixar sobrecarregada a sua barriga, o seu pescoço e a sua coluna. Então, puxa o ar, solta o ar, solta o ar, encolhendo a barriga. Ok? É só isso o exercício. Então, vocês vão precisar fazer esse exercício mais ou menos uma vez de 10, todos os dias. Depois, você pode progredir para duas vezes de 10. É normal você sentir desconforto nesta região aqui e região de abdômen baixo, tá? Então, é normal, não fiquem preocupados com isso. Isso vai ajudar a fortalecer a musculatura de abdômen profundo e ajuda muito na redução da dor. Certo, pessoal? Muito obrigada pela atenção. Me contem como foi. Então, eu me dei conta, assim que eu terminei de gravar o videozinho, que na verdade eu não expliquei para que serve ficar olhando para o reloginho. O reloginho, ele serve como um estímulo visual, um feedback visual. Então, você pode colocar na sua meta, por exemplo, que se você tiver inflado esse reloginho até o 100, que você encolhe até o 90 e depois descanse. E aí, você faz mais uma vez, do 100 até o 90 e descansa. Ele serve como um parâmetro visual para você saber se você está encolhendo o abdômen da forma correta ou não. É para isso que serve o reloginho, tá bom? Mas, qualquer dúvida que você tenha, pode me mandar mensagem que eu ajudo você, então, a resolver essa questão.